Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente. Irei abrir essas quatro caixas do Boticário, tá bom? Se você ainda não é inscrito aí no canal de Boni Presente, se inscreve, deixa o teu like, faz o teu comentário, tá? Se você gostar desse conteúdo. Então, irei abrir essas caixas, ó, estão todas lacradas, tá bom? E trago já pra vocês, tá bom? São bastante kits, né? Que o Senhor Jesus me permitiu comprar, né? E eu louvo a Deus por tudo. Olha aí, meu povo, eu peguei 12 kits, tá bom? Estou mostrando aqui as caixas, como é que estão arrumadas, certo? Aqui veio só sacola, irei colocar aqui pra mostrar a vocês melhores. Olha aí, meu povo, olha, eu peguei dois kits desse Florata Red, peguei dois kits do Lise, peguei um kit do Malbec. Isso aqui, gente, foi o meu ponto, né, que eu ganhei lá, o meu sarrafo, vamos botar assim, né, dizer assim. Aqui, né, foi o meu brinde, peguei também um do Old Lily, um kit, peguei dois do Florata Red, esse aqui é o, deixa eu ver aqui, é o Florata Red, esse aqui, aquele ali, gente, eu me confundi, é só dois Florata Red, deixa eu ver aqui, esse aqui é o Egeu, gente, perdão, porque a caixa é do mesmo jeito, né? Pronto, dois Egeu, dois Lise, um Malbec, um Old Lily, dois Florata Red, dois Florata Gold, um Quasa e um Celebre Feminino. Esse aqui foi o meu pedidinho, né, do Boticário, e eu louvo a Deus, gente, por ter pego, sabe por quê? Porque foram seis dias, gente, pra me pegar isso aqui, eu toda hora entrava e não conseguia. Por incrível que pareça, gente, toda hora eu entrava e não conseguia. Sempre eu deixava lá os que eu tava conseguindo quando a Rafé tirava, aí eu ia lá de novo, repetia os códigos, mas Deus, quando Ele tem uma promessa na nossa vida, nada impede ela de ser cumprida. Então, acredite, não desista, por mais difícil, por mais impossível que muitas vezes apareça ser. Mas eu lhe digo uma palavra nesta manhã, não desista dos seus sonhos, não desista de sonhar. Tá difícil? Tá, apresenta a Deus. Olha, aqui foi as mostras, né, do novo Lily, né? Aqui tem as sacolas, como eu já mostrei, doze sacolas, e aqui tem as revistinhas, certo? Se você gostou desse vídeo, então, deixa o teu like, faz o teu comentário, deixa o teu joinha, compartilha este vídeo pra que outras pessoas também, gente, possam ver esse vídeo da Irmã Socorro. Tá bom? Comentem, tá? Estou fazendo uma reformazinha aqui, no espaçozinho da Irmã Socorro, e depois, gente, irei mostrar a vocês como vai ficar, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e a par do Senhor Jesus pra todos vocês. Que Deus abençoe.